Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro E hoje estamos com Derrubando bonecos com a mão do Sonic Vamos lá É um jogo, tem que derrubar Boneco E cada boneco vale um ponto Brincadeira, não é de pontos não E quando eu derrubar um boneco O outro boneco, os outros dois Eu vou ter que derrubar em outro lugar Então vamos começar? Vamos! Errei Mas agora eu vou assustar Eu acho que eu derrubei dois Não vale derrubar dois Eu já voltei Derrubei o Thor O Thor está caído aqui no chão Não dá pra ver, mas está caído aqui E agora eu troquei de lugar eles Agora vamos! Vocês viram que ele virou? Tu vira? Caiu! Está aqui caído Agora eu vou mudar de lugar O Hulk Já lotou! Voltei, galerinha Mudei a câmera de posição Coloquei o banco Que não dá pra colocar aqui no sofá Então vamos lá Vocês viram? Olha o que eu vou fazer, galerinha Eu errei Olha o que eu vou fazer de novo E galerinha Eu vou derrubar outras coisas também Galerinha Eu já volto Voltei, galerinha Está aqui Agora vamos lá Galerinha Eu já volto Voltei, galerinha Vocês viram que eu consegui derrubar os três Agora eu vou tentar derrubar outras coisas que eu vou colocar no mesmo lugar onde que estava Voltei, galerinha Voltei, galerinha Olha ali, olha o que eu botei Olha o que eu botei Agora eu vou lá Beleza 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 Fique cuidado Márcio Márcio Vocês, vocês, você e o Fernando Dirício colocaram o que vocês têm de força máxima Hoje é aquele tipo de jogo que é vencer ou vencer É vencer ou vencer E uma final pra gente aqui Porque o Corinthians me parece, não tenho certeza, ganhou o jogo do Ceará E a gente ganhando, a gente praticamente classificando Aqui o pé Ele representa muito pra nós com o jogo do ano Pra levar a gente pra Libertadores Então é uma associação de disposição da técnica e equilíbrio O senhor ainda vai fazer tudo Obrigado, Márcio Boa noite Boa noite É minha irmã Você vai quebrar o meu negócio A fila foi feita pelo Guilherme Avala foi forte demais Errei 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 Melinda Pоновá Ai meu? Ora Fiz Para garantir sebagai lacuna É nue Tem rumors Márcio É Ele Euissionai Eu vencule, parce que eu consegui E Hoje Si É Jair Obrigado.